Fala galera, tudo bem? Deio Tambasco falando. Hoje eu tô aqui em frente ao Jardim Botânico em Curitiba. Filma ali, Mary. Olha que show! Beleza! Eu tô com esse negócio aqui dentro, que é um gravador. E como o vento tá muito aqui, pra tentar diminuir esse ruído, eu coloquei aqui dentro. Então não estranha não, que eu tô com esse negócio aqui, tá? Mas o assunto de hoje, eu quero trazer 10 dicas pra você. 10 dicas muito importantes pra você poder manter o seu trabalho na música. Você que tem uma banda, você que toca numa comunidade, numa igreja, e precisa manter o seu trabalho, né? Então eu tenho 10 dicas pra você, e pra você se dar bem, obter sucesso no teu trabalho, no teu ministério e tudo mais. Primeira coisa que eu quero dizer pra você, e isso é muito importante, lembre-se que todo aperto de mão é um contrato. Eu insisto! Quando você fecha com alguém um determinado trabalho, geralmente depois de uma conversa, depois de um café, todo mundo sorrindo, todo mundo se amando, e as mil maravilhas, né? E aí você aperta a mão da pessoa, ali você tá assinando um contrato, dizendo pra ela, eu concordo com os seus termos. Aí depois, passa 3 meses, 4 meses, 6 meses. Ai, tá me usando, ai, eu sou miserável, porque me usaram e agora me abandonaram. Peraí, lá quando você tava felizinho lá, porque arrumou um emprego, e arrumou um trabalho legal, que era o seu sonho, todo mundo queria aquilo e você tem aquilo, aí você tava feliz, né? E agora você não tá feliz? Então presta atenção, primeira dica, um aperto de mão é a assinatura de um contrato, tá bom? Dica número 1, ética. Nós vivemos um tempo de extrema competitividade, gente. E eu vejo pessoas pisando em cima de pessoas, pessoas usando as outras pessoas pra poder crescer. Uma dica que eu te dou é, o tempo passa e você não vai ser esquecido. Os seus gestos, as suas atitudes, não vão ser esquecidos. Tudo que você planta, você vai colher. Então, momentaneamente, você pode até conseguir um patamar aí, conseguir uma posição de destaque, mas se você tiver conseguido essa posição às custas da desgraça dos outros, isso aí vai ser cobrado, isso vem na fatura. Amanhã você não consegue arrumar um emprego, amanhã nenhuma banda te quer, por quê? Porque você é uma pessoa em quem não se pode confiar. Outra dica aqui é, segue teu caminho, faz a tua história, descubra a tua missão, teu propósito. Como coach eu ensino isso, então eu tenho que falar. Descubra o teu caminho a partir da tua missão, a partir daquilo que Deus tem pra você, a partir das aptidões, das qualidades, das virtudes que Deus te deu pra você. Não tenta seguir o caminho dos outros. Fica muito na cara. As pessoas te comparam. Constantemente as pessoas falam pra mim, cara, cara, fulano tá fazendo igual um ciclano. Ô, Déio, fulano tá seguindo, falando igual você. Déio, você tá fazendo igual outra pessoa. Aí eu me preocupo. Opa, eu me preocupo em seguir o meu caminho. Eu me preocupo em ter a minha identidade. Isso é importante, porque isso é a sua marca. Número dois, compromisso. Gente, pra você ter um emprego sustentável, pra que a sua música seja a sua profissão, e isso dure, você precisa ter compromisso com quem te recebe, ou quem te emprega. Vamos colocar a música como emprego? Vamos tratar como profissão? Porque, afinal de contas, estamos falando sobre emprego, sobre trabalho, uma banda, uma remuneração, um grupo de louvor de uma igreja, não é? Então, ter compromisso com o teu trabalho é fundamental. Você tem que entender, como ministério, você que é da igreja, sim, isso é teu ministério, Deus te chamou pra isso, mas a partir do momento que você se colocou no lugar pra ganhar um salário, você está prestando um serviço. Então, você tem que ter compromisso com o teu empregador, com a tua igreja, com a tua banda, com o teu ministério, seja lá com quem for, tenha compromisso. Número 3, a murmuração. Vale lembrar da Miriam, a irmã de Moisés, que murmurou e ficou leprosa. Não traga esse mal pra dentro do teu trabalho. Para de murmurar, porque isso aí passa um baixo astral pras pessoas, e contamina. Quando você fala mal de quem te dá um emprego, quando você fala mal da pessoa que te recebeu, você está mostrando que você é uma pessoa ingrata. E o pior, você contamina as outras pessoas com isso. Então, perceba a responsabilidade que você tem quando você estraga a festa de outra pessoa, você mata o sonho de outra pessoa. Isso é muito sério, gente. Isso é como eu estou falando aqui. Uma hora a fatura vai chegar. Então, murmurar nunca. Para com isso. Você tem que ser feliz. Se você está no lugar, é continuar. Se você não está feliz... Pede pra sair, pede pra sair. O próximo tópico é não fale mal do teu trabalho. Mas é mais ou menos ali na classe da murmuração. Falar mal do trabalho é pior que murmurar. Porque quando você murmura, você está ali... Ai, não estou contente, não estou feliz. Mas quando você fala mal, você fala... Meu patrão é um desgraçado. Meu patrão não presta. Meu patrão... Você entende? Fulano de tal é um mau caráter. Fulano é isso. Não cumpre o que fala. Pensa bem. Será que você está no lugar certo? Número 5. Respeite os horários. Eu li num livro muito conhecido chamado Monjo Executivo, que quando você não cumpre horário, você é mentiroso. Porque você deu sua palavra que ia fazer uma coisa e você fez outra. Se você combinou 8, 10 para as 8, 20 para as 8, 30, 40 minutos antes. Prepara os seus instrumentos, aquece tua voz. Para quando chegar na hora do teu compromisso, você está pronto. Estou falando muitas coisas aqui para vocês. Algumas pessoas que me conhecem podem até dizer, olha lá quem fala, né? Porque eu passei por muitas coisas dessas. Eu fui refém de muitos desses comportamentos. E eu paguei por isso. Então eu estou falando aqui de coisas para vocês, para vocês não fazerem, mas coisas que eu vivi e eu não quero que vocês passem por isso. Por isso eu estou compartilhando essas informações com vocês. Tópico número 6 é sorria. Engraçado. Porque não tem nada pior do que você estar num cenário com uma banda tocando e o guitarrista está lá. Tipo assim, estou no matadouro ou eu estou no pior lugar do mundo. Eu jamais gostaria de estar aqui. Então por que você está? Faça-se essa pergunta. Se você não gostaria de estar ali, por que você está ali? Ah, porque você precisa comer. Então presta atenção. Ou você procura um outro lugar para te fornecer o sustento que você precisa. Ou você então melhora essa carinha aí e faz com amor. A palavra-chave é amor. Se você é músico e você está tocando, não interessa o estilo. Você tem que amar o que você faz. Então quando eu digo sorria, aproveita o momento. Viva esse momento. Intensamente. Sabe? Às vezes você está numa igreja, aí você toca, mas não quer saber da mensagem, porque o que o cara fala não é o que você acredita. Então vai procurar outra. Ah, mas o lugar que você está é onde te paga. Então meu amigo, absorve essa mensagem. Aproveita todo momento, porque tem muita gente que daria tudo para estar onde você está. E você está lá. Envolva-se. Eu fico muito feliz quando eu tenho alguém na minha banda e o cara lá tem um cargo. Sou baixista, baterista. Mas no contexto de um trabalho existem muitas outras coisas. Existe um momento que você está pregando. E aí o cara está lá no outro lado da rua comendo cachorro quente? Não. O cara está intercedendo por você. O cara está te filmando, tirando umas fotos. Então envolva-se. Não fica fazendo só aquilo que você é pago para fazer. Eu gosto muito de gente excelente. Gente excelente é aquela pessoa que não está parada. A pessoa que se supera, que aprende consigo mesmo. Você aprende com os outros. Quero, quero, quero. Quero, quero. Então a pessoa excelente, ela aprende com o meio. Ela aprende com ela mesma. Ela se supera. Quando ela chega num lugar, ela aprende com o que ela faz. Ela aprende com o que os outros fazem. Ela tira sempre lições de tudo. Então você precisa ser essa pessoa. Para você crescer, você tem que se envolver com o trabalho. Senão você vai passar o resto da tua vida fazendo o que você faz. Se você está feliz com isso, não está mais aqui quem falou. Mas se você quer crescer ainda mais dentro daquilo que você faz, escuta o que eu estou falando. Eu já errei demais e eu estou aqui para mostrar um caminho diferente para você. Um caminho de excelência, um caminho de compromisso, um caminho de crescimento. Outra coisa que deixa um líder muito feliz é quando seus liderados se envolvem de tal maneira com o trabalho que eles usam sua própria rede social para divulgar esse trabalho. Por exemplo, eu sou o teu líder, você toca comigo, você canta, está no beck, não importa. Eu sou pastor e você está tocando e cantando. Ou eu sou um grande preletor, eu sou um palestrante e você faz parte da banda. Aí eu vou ver tua rede social e tem lá as postagens sobre o nosso trabalho. Eu ficaria muito feliz. Agora tem o outro lado também. Eu já fiquei muito descontente quando eu entrei em rede social de pessoas que não estão nem aí para o que eu faço. Estão ali fazendo comigo, mas não se envolvem. Na rede social do cara tem tudo. Tem pizza, tem feijoada, tem cachorro, mas não tem o teu trabalho. Então o cara não veste a camisa a ponto de divulgar o trabalho. Quando você faz o trabalho em que você está envolvido crescer, você cresce junto. Por quê? Porque existe essa cumplicidade. E a última coisa que a pessoa vai querer, mesmo num momento de crise, é abrir mão de você. Porque você se faz necessário. Próximo ponto. Seja excelente na música. Se você é músico, seja o melhor músico. Eu vejo gente que fica economizando musicalidade para os seus trabalhos particulares. Eu vejo gente que economiza voz porque no dia seguinte tem que gravar um clipe dele mesmo. Seja sincero, fala com a pessoa. Eu posso faltar hoje porque amanhã eu vou gravar um clipe? Seja sincero, não fica com migué não. A gente chama de migué em São Paulo, né? O camarada está com o microfone aqui, tá? O negócio está caindo lá. O mundo está caindo. Em volta do cara, eu chara a manáia para todo que é lado. E o camarada está ali. Porque está economizando a voz. Porque vai cantar no dia seguinte. Cara, eu vou falar para você. Eu não sou um grande cantor. Eu sou teimoso. Eu canto porque eu amo. E eu não economizo. Tem dia que eu chego em outro lugar. Ela está sem voz. Aí eu estou lá fazendo tratamento, fazendo aquecimento. Corro atrás, faço acontecer. Mas a última coisa que você vai me ver é economizando gás. Porque eu gosto do que eu faço. E eu amo o que eu faço. Então eu faço com amor e eu dou 100% de mim. Último ponto para a gente encerrar aqui. Seja você mesmo. Já falei no começo do vídeo. Se você tenta ser quem você não é. Se você segue o passo de outras pessoas. Você não está sendo original. E a originalidade é o mínimo que se espera de um profissional. Se a pessoa te chamou, é porque você tem talento. Se a pessoa te chamou, é porque você tem o seu jeito especial de ser. Ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Então acredita em você. Acredita no teu jeito. Acredita no teu talento. Acredita no teu trabalho. Seja você mesmo. Bom, gente. Muito obrigado pela atenção aqui. Espero que o vento não tenha atrapalhado muito. Eu agradeço realmente. E eu espero que tenha sido bom para você. Foi bom para mim compartilhar. Abrir o coração mesmo com vocês. E eu quero pedir para você que deixe o teu joinha. Compartilhe. Eu tenho um e-book aqui abaixo também. Você pode clicar no link. Registrar o teu e-mail. E aí você vai receber um e-book com as 10 dicas fundamentais para você viver de música. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vale lembrar de Miriam, irmã de José. Irmã de José. Tchau, tchau. Obrigado.